Chegou a hora, o momento, é hora de falar um pouco de horários de Pinterest, qual o melhor horário, qual o sincronismo, como você pode mencionar e trabalhar essa forma de pinar o conteúdo. Esse assunto foge um pouco daquele modo padrão que a gente vê, uns infográficos muito legais, eu já postei inclusive um lá no meu perfil do Pinterest, que é falar um pouco dos horários das redes sociais em si, e lá está muito padrão. Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco bem detalhado e de forma estratégica como trabalhar isso. Com esses dados eu colhi muito através do Pycora, que são pesquisas feitas nesse site, através do Mashable também, e do próprio Pinterest para trazer aqui para vocês. E um peguei muito em referência também da Courtney, ela é uma garota que trabalha com muito o Pinterest e através de blog, ela é colunista do canal Buffer, lá nos Estados Unidos, e a gente tem trocado algumas figurinhas de experiência que ela tem visto lá com algumas marcas e empresas. É válido que as pessoas de lá já sabem daqui do potencial do mercado brasileiro, um pouco essa situação que nós temos aqui da nossa cultura, porém são formas de trabalhar diferentemente, a gente tem visto o trabalho aí do Pinterest Brasil, que é a sede daqui, o pessoal lá é Mariana, Ricardo, Bruno, é feito um trabalho excelente, a gente tem visto aí o esforço de vocês, com algumas marcas também, e nesse post a gente vai aprender muito a fundo isso, com alguns detalhes, vou trazer os meus gráficos, e as referências você confere também nesse post. Vamos lá? Bom, seja consistente, espalhando aí seus pílis, mas de forma estratégica, de forma uniforme, e de acordo com a rede Pinterest, que é uma particularidade, assim, a gente pode se dizer. O que a gente vê muito em gráficos aí, infográficos, informações, posts, estudos, até práticos, assim, de grandes agências, grandes players, é que a maioria dos especialistas de marcas digital, eles concordam que espalhar seus pílis ao longo do dia e é algo útil. Acho que, claro, você variando ali seu timing, de acordo com os seus diferentes segmentos aí, do que você quer atingir, de quem te segue, da sua exposição, dos repinhos. O Pinterest cada vez mais tem trabalhado essa parte de uma alimentação inteligente, no search search, a gente já conversou isso aqui no canal, já mostrou em vídeos anteriores. Mas, assim, a pergunta que fica, qual que a melhor frequência para postagem de pílis no Pinterest? Quais são os melhores dias, os horários, quais tipos de pílis você pode fazer melhor, quando? Bom, isso a gente vai ver aqui agora na prática. Bom, aí, de acordo aí com o Banff, estudos de casos, de players, até pelos analíticos que eu percebi aqui do meu perfil também, uma boa frequência, que pode-se dizer aí, seriam 5 pinas por dia, tá? Mas, de acordo com o seu negócio, esse volume, ele já aumenta, ele trabalha aí de 15 a 30 pinas, a gente viu bastante resultado aí, variando, é claro, de acordo com a sua estratégia de marketing digital, de acordo com o seu modelo de negócio, do seu produto, do seu serviço, ou seja, para o seu marketing até pessoal. O Paikor, ó, ele fez uma recente pesquisa, onde foram entrevistadas 200 marcas, em grandes players que já trabalham e têm grandes resultados com o Pinterest, como o Wallfoods, Lawless, LL Bean, e passou no gráfico ali, e eu particularmente fiz muitos testes com base nisso que eu peguei, eu achei algumas concordâncias, assim, é claro, vi que algumas coisas a gente tem que adaptar para o cenário brasileiro, do mercado brasileiro, mas o que percebe-se mesmo é uma estratégia aí de 3 a 10 pinos por dia, para quem já trabalha com o Pinterest, para quem já utiliza ele de forma estratégica para a sua marca, seu negócio, e já lembrando também que o Pinterest é diferente de qualquer outra rede de mídia social, até o próprio site lá, especialista, a Allagy, a plataforma de marketing do Pinterest, ele é o Bob Qubit, ele pegou isso muito de repensar essas regras de mídia social, tem um post também muito legal falando sobre isso, quem tiver interesse pode me pedir que eu mande o link para vocês, e que os melhores resultados que eles viram nos analytics foram de 15 a 30 peças, em uma estratégia, assim, bem robusta de marketing, seja para um produto, utilizando todas as técnicas que a gente já viu aqui no canal, com algumas outras situações que ainda não foram liberadas aqui para o mercado brasileiro, mas a gente vê que já funciona lá, e dá sim para adaptar. Mas vale lembrar aí também que, nesse melhor conteúdo, você tem que ter um pin de conteúdo de qualidade, que o seu seguidor possa ter essa atração, essa escaneabilidade, então vai muitos conceitos aí de inbound marketing, de, sabe, de conteúdo. Olha, o ideal então é sempre ficar de olho aí no blog do Pinterest, ele sempre divulga essas informações aí dos melhores pinos, top pinos, e eles fornecem para a gente, além desse analytics, eu creio que você tem que ficar de olho nisso sim, descobrir aí as tendências, qual o cronograma ideal para a sua marca, para o seu produto. E pelo que a gente trabalhou de um modo geral, assim, uma boa aposta mesmo, é concentrar a sua programação de pinos na parte da tarde e noite, pensando sempre no que o usuário deseja fazer, o que ele está procurando, o que é aquela pausa rápida, o que ele quer sonhar às vezes com algum projeto, quer almejar alguma receita, uma férias, e por aí vai. Recente pesquisei até do Kik Sprout, que é do Ney Patel, ele divulga bastante informações, e ele também, nas pesquisas de mercado, assim, que ele fez através de Pinterest, foi identificado ali que esse horário aí, de 8 às 11 da noite, é o grande pico do Pinterest mesmo, é onde que você percebe que as pessoas estão pinando, as pessoas estão pesquisando, estão visualizando, e também, muito cuidado também, galera, com a questão do horário, do lugar do público-alvo que você quer atingir. É claro que eu não vou generalizar, falando assim, esses são os melhores dias e horários, já falamos aqui anteriormente, que é a parte da tarde e da noite, é o grande pico do Pinterest, e o dia ideal, que tem assim, o mais pico, é notificado, isso eu estou falando de Buffer, Pinterest, o próprio analista que eu pesquisei aqui, nosso, posso passar alguns gráficos para vocês, mas o Pycora é sábado, sábado é o grande pico da rede social Pinterest, além de todos os dias, são dias penáveis sim, eu não estou falando que você tem que postar só sábado, concentrar toda a sua estratégia para sábado, não, é que a questão de visibilidade do Pinterest, o pico é sábado, agora, é claro que, os seus pinos são altamente pesquisados, é, numa pesquisa bem, bem recente aí, do Buffer, é, ao estudar a meia, é, a questão de tempo dos pinos, 40% dos cliques, eles acontecem ali dentro do primeiro dia, do primeiro momento que você postou o pino, 70% eles acontecem logo depois, é, eu já mostrei em outros vídeos anteriormente, tem pins, é, que eu tinha pinado, tipo, em agosto, ele, ele, teve uma relevância em novembro, você trabalhar isso com um produto, um, 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 um rich pin, aí, que é o detalhamento do, do produto, a gente vai falar disso mais pra frente aqui no canal, é, você, pode ver ali no analítico, e toda a sua estratégia, que é questão de números, isso no, no final ali, pode gerar sim, um grande resultado pra sua marca, pro seu serviço, um produto que você esteja vendendo, alguma oferta, e isso é muito válido quando você coloca toda essa questão do horário, esse planejamento dos pins, a data, e não precisa necessariamente estar de forma automatizada com o software e sites e sistemas que eu já mencionei anteriormente, mas você entendendo essa sistematização, fica uma maneira mais fácil de você trabalhar a sua estratégia, ou a sua questão de marketing digital para o seu negócio através do Pinterest. Bom, e finalizando aqui, eu vou passar aqui algumas referências aí das previsões, tendências e principais assuntos levantados aí pelo Pinterest. Foi divulgado isso no blog, tanto americano quanto aqui no Pinterest Brasil, na forma generalizada, mas é claro que você trabalhando isso aí de forma estratégica, fazendo um planejamento legal, isso vai ser bem interessante para você. Bom, então a gente vai ter arte, são vários quesitos de arte, o segundo nós temos aqui vai ser, é o beleza, temos também comida, decoração, tecnologia, temos o de, sim, aqueles famosos faça você mesmo, vamos trabalhar aí em questão de moda, sim, mas não aquela moda casual de São Paulo Fashion Week, não, agora existe uma outra moda, é a moda que tá na rua, é a moda que tá na empresa, é a moda que tá no seu dia a dia, tá nos seus vídeos, tá nas suas fotos, tá nas suas postagens, nós temos aí os pais e filhos, nunca teve tão forte essa relação assim de pais e filhos, não só, a gente vê muito essa questão de alguns pais separados, alguns filhos que vivem às vezes com avó, a gente não, não tô categorizando isso, tô falando mais um estilo de vida, então isso vai estar muito em conta, é parte de saúde e forma, isso, e boa forma, isso é fato também, questões de cuidado com a saúde, cuidado com a pele, alimentação, e trabalhando isso aqui tudo pessoal, de forma, um embaldo marketing, fazendo aí estratégias de marketing de conteúdo, você possa analisar bem um funil de vendas, é, caso você tenha alguma dúvida, manda um e-mail aqui pra gente, a gente pode ajudar vocês com e-books, livros, dicas, contatos. Bom, e pra finalizar, vou deixar aí pra vocês um presente, que é o e-book do nosso canal, é, na verdade esse e-book, ele já foi distribuído no final do ano, uma campanha que eu fiz presente Pinterest, pra algumas pessoas que participaram, queria até agradecer novamente, essa galera aí, e vou deixar o link aí pra você baixar na descrição aqui do vídeo, é um e-book muito interessante, é um guia prático aí, das questões que a gente já abordou, todos, tudo que a gente já falou sobre Pinterest aqui no canal e no nosso blog, com algumas outras dicas que vale a pena você baixar, você guardar ele aí na sua casa, no seu, no seu, no seu serviço, no seu computador, no seu tablet, telefone, pra quando tiver uma dúvida aí, você pode ir lá, consultar, e mais dúvidas, manda um e-mail aqui pra gente, pra gente tá solucionando isso aí pra vocês. O assunto foi isso, espero que vocês tenham gostado, dê seu comentário, sua dica, sugestão, até crítica também, pra gente tá trocando essa informação, trocando esse diálogo, siga a gente aí nas nossas redes sociais, tem os links aqui abaixo, inscreve no canal YouTube, a gente vai poder, você vai receber isso no seu e-mail, informando quando chegar um vídeo novo pra você. Vou deixar hoje um salve, salve aí pra servidora Grazi Reis, ela me encontrou aqui através do canal YouTube, foi lá no meu perfil Pinterest, deixou um comentário, trocou essa ideia, Grazi, muito obrigado, é isso que traz essa felicidade pra gente trazer esse trabalho pra vocês, essas dicas pra vocês, também um salve, salve aí pra Júlia, pro Flávio e pra Lívia, pessoal lá do grupo que eu conheci, do grupo Social Media. Gente, muito obrigado pelos feedbacks aí, dos portugueses, alguns errinhos aí que a gente pode corrigir, e isso aqui é pra mim, é pra você, pro seu negócio, pro seu amigo, pro seu primo, seu tio, seu chefe, leva isso aqui, galera, porque isso aqui é pra gente, é pra nós. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?